Mesmo após vários assaltos da Konami, vamos tentar mais uma temporada aqui com o nosso goleirão Gera Que terminou em quinto com o Tottenham, ficamos a uma vitória de uma vaga na Champions Muitos de vocês comentaram bastante lá no Instagram e aqui também nos comentários Pra gente tentar algum outro time, talvez vai acabar com esses buggers de hora jogar muito, hora jogar nada Da hora o time não ataca, mano, um negócio revoltante, mas vamos ver se vai pintar oferta aí no episódio de hoje Ficamos com 78 de overall nessa temporada, terminando aí muito bem Começamos, depois fomos pro Vasco, depois fomos pro Flamengo, no Tottenham a gente já jogou também E é isso aí mano, 10 partidas na seleção brasileira É mano, tá certo, e olha os times que subiram, o Newcastle, o Swansea, o Dermicaut, caíram o Bournemouth, o Fulham e também o West Bromish Temporada 2023-2024, janela de transferências aberta Para de mudar esse visual do Gera também cara, o Moicano a gente deixa de lado ou de repente a gente usa esse Vamos meter esse aqui estilo Vidal Chuteira seguindo aí com a Puma cara, mas agora vamos usar essa vermelha, não cara, eu vou usar a branca O nosso par de luva branco também com a palma ali, a laranjada Tá, só um confere que a gente tem duas partidas, estreia aí na Premier League contra o Derby E depois temos o jogo contra o Newcastle antes do fechamento dessa janela Será que vai ter oferta? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um início de temporada Mais um vídeo para o canal, mais uma partida para o Gera Júnior Espanca esse botão do like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E vamos junto mano, vamos junto elevar a outro patamar a temporada para o Gera E também seja membro do canal caso você puder e entre para o nosso grupo secreto no WhatsApp Já tem uma falta aí para o Derby Count Tem bola levantada na área, tirou a zaga do Tottenham Completa aí mano, deu mole, vacilou e eles recuperam Nosso time está começando já de um jeito meio esquisito Nosso time reagiu, tentou uma bola ali de voleio com o Lo Celso Tem mais uma bola na área, tirou a defesa com o Sancho Perebinha dá opção para dar um balão Gerinha Júnior aliás, Perebinha não mano Tottenham com um time muito mais forte Está penando com o Derby Count Os caras estão pressionando e essa aí foi a primeira chance Passou perto Escanteio aí para o Derby, bola levantada na marca do pênalti Passa por cima E de novo, não foi gol hein cara Parece que foi, mas não foi A bola passou ali bem próxima Foi tipo o primeiro chute aí do Derby com mais perigo Esse segundo do mesmo jeito Tem pressão ali, um minuto de acréscimo Segue os caras aí no ataque a gente sem pressionar, sem fazer nada Vai mano, vai, marca o cara véi Marca os caras, olha só mano, que facilidade Vai para lá, vem para cá É porque o Derby Count está ruim Bola levantada, vamos lá, vamos lá Olha o toque Chutaram em cima de um zagueiro do nosso time Aí o cara ficou sozinho hein Está na cara com o Gerinha Júnior bateu, guardou Um a zero o Derby Count Tem toque, vai girar para bater Bateu com desvio O Gerinha ainda defendeu Levantou, primeiro pau Gera Júnior sai socando essa bola Atirou tranquilo Mais uma bola cruzada de boa, de graça E o time não ataca Ah, vamos lá Eu estou quase indo para o ataque Mas o problema é que a gente nem posse de bola tem O time não pega cara Não dá posse Achei que virando aí a temporada ia melhorar Só está piorando Só piora O time não joga Só dá o adversário mesmo Jogando com um time tão fraco Quanto é o Derby Count Ó, girou, girou para bater Eles são ruins de mira Porque senão o negócio estava feio Vai ter a última bola do jogo hein Já deu até o tempo de acréscimo Pode acabar seu juiz Acaba, acaba essa partida bizonha Vai terminar Vai terminar, terminou Fim de papo 1x0 Que jogo horrível para o nosso time Tem hora que eu penso em voltar Jogar no futebol brasileiro aí Para ver se dá alguma coisa Ó, o Gerinha evoluiu para 79 Eu acho que a gente foi muito cedo para a Europa E está tudo bugado aqui mano Está complicado de jogar Sei não hein Vai que a gente recebe uma chance O nosso olheiro pede para a gente voltar E para o futebol brasileiro E o melhor do mundo O bola é de ouro Aliás, o melhor do futebol europeu É o Anthony E bola rolando contra o Newcastle Segunda partida e última Antes do fechamento da janela Outra bola levantada Gerinha de dois socaços na bola ali Tirou, mas voltou Vem a batida Buscava o ângulo Está vindo de novo Girou, bateu no cantinho Cantinho baixo, longe do nosso gol Arrancamos uma falta ali O primeiro tempo está acabando Finalmente o time vem para o ataque Eu pedi essa bola aqui mano Para bater para o gol Aí o maluco me faz isso Vamos ver se pelo menos com a gente ali O time ataca o maluco O erro passe Ah, não tem jeito mano Não tem jeito de continuar essa série Se ficar desse jeito O time não ataca E a gente vai lá O maluco em derrubar Que agonia que dá Agora sim hein Finalmente a gente chegou no ataque No segundo tempo já está Mas pelo menos o time chegou Deu esse chute bizonho Mas chegou Aí moleque Olha o que aconteceu O time no segundo tempo Resolveu jogar pelo menos o basicão E abrimos o placar O Celso botou lá dentro Olha só a jogada Lançamento do som também Foi perfeito mano Será que tem salvação essa série? E venha Vem de novo Vem de novo Defende Gerard Júnior Aí sim meu goleiro Para segurar a vitória para a gente Newcastle segue apertando Tentativa era de voleio Nosso camisa 17 Meteu o pezão nela e salvou Rola pelo alto Gerard Júnior sai socando de novo E vem mais uma para o Newcastle Faltam 10 minutos para o fim A gente está segurando uma grande vitória Para ver se salva a série Vamos lá cara Segue no fluxo O Gerard já mandou o cara sair da frente Vocês viram? Ele fazendo gesto ali com o braço Vem o Long Long toca Vai vai time Vai time Rouba essa bola Que agonia O Newcastle também toca Toca e não faz nada mano Tenta uma jogada também mano Gerard Júnior pega essa Para gastar o tempo aqui moleque Vamos inverter essa jogada Na moral Na moralzinha Vem para o ataque também Que não tem mais ataque para eles Gerard se dispara Se disparar é perigoso Ele ganha no alto Boa do já Ah mano Um som e o outro Cara ninguém foi na bola A gente subiu lá no quarto andar Para ganhar com ela de cabeça Mas vencemos né Chegou oferta hein Chegou oferta bebê É oferta e é do nosso empresário É o nosso empresário Que está pedindo para ir jogar no futebol italiano No Milan E olha só por que mano Cara Dá uma ligada no plano de jogo do time Eles tem um bom goleiro Tem mano Tem Mas o reserva é ruim E a gente pode ser mais testado Jogando num time desse Porque a Premier League aqui Para ser sincero Véi Está toda bugada A gente está vendo aí Vários jogos Que bugam o nosso goleiro Outros jogos que bugam o time inteiro Ninguém joga Fica só na defesa E o adversário também não chuta Mano Está bizarro isso E o motivo que nos faz Querer jogar aqui no Milan É que eles acabam de passar Na fase de playoffs da Champions Ou seja Estão na fase de grupos Da Liga dos Campeões Que a gente só não entrou Por uns bugs Bisonhos Que aconteceram Na última temporada Bugs esses Que estão até na perna Do Lo Celso Dá uma ligada Ele não tem perna mano É por esse motivo E outros Que a gente está topando E aceitando A oferta do Milan Tá E o Jarenha Júnior Vocês estão vendo ao fundo Que tem alguns logos Do São Paulo Mano É porque a gente está fazendo A série com o São Paulo também E eu adaptei o jogo Para ficar exclusivo Para eles Na Master League Aí quando a gente assina Um contrato Aparece uma parada Dessa Muita gente vai achar Que a gente fechou Com o São Paulo Mas não é não É o Milan E Milan é um novo começo Como o Jarenha Júnior Está dizendo ali A gente já vai fazer Logo de cara A estreia Na Champions League Malandro Tem amistoso aí Da seleção e tal Mas depois é a Liga dos Campeões Onde estamos No grupo Com a Jax Red Bull Salzburg E o Olympique de Marsella Que é o nosso primeiro adversário Estou ligado Que a gente acabou De mudar o visual Mas cara É hora de meter Uma cor diferenciada aí Em homenagem Ao Rossoneiro Que nos resgatou Talvez do maior bug Da série De todas as séries De rumo a estrelato Onde eu perdi a paciência Vamos com esse visu Para combinar também É claro né mano Está na hora de botar Uma chuteira vermelha Ficar idêntica Da Puma Nossa patrocinadora Vamos ficar com ela E as luvas cara É claro que a gente Tem que mudar também Não sei se a Puma Vai ter Ah cara Tem uma vermelha aqui Essa dá de boa Mas tinha uma outra Mais vermelha Linda ainda Que é de outra marca E eu vou usar mano Que se dane Patrocínio com a Puma A gente vai usar Essa luva agora Tem amistosos Da seleção brasileira O primeiro de todos A gente está pulando 2x0 Para Senegal Meu amigo E o segundo Empate Contra os espanhóis O Jairinho Júnior Está com 79 de over E agora sim O foco É evoluir E tentar salvar Essa série Para a gente Não ter que parar ela Por causa De tantos bugs É hora de Defender o Milan E tentar levar O time a glória Ou seja Perdendo Mas pelo menos Jogando O ataque Funcionando De vez em quando Tamo junto E até a próxima Vamos deixar a estreia Para o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau